E aí pessoal, essa aqui é uma mãe do dia 25 do 3 Dia 25 agora do 4 vai fazer um mês A entrada dela tá na parte de baixo, entendeu? Só vou mostrar pra muita gente que não acha que eu falo mentira Você vê o módulo, em cima é novo, tá vendo? De baixo velho Olha onde que a postura já tá Como é que tá o de espina e as abelhas Essa genética nossa aqui Eu fui selecionando, selecionando E a pessoa tendo o manejo certo, correto E o local ideal pra abelha, né? E tem que saber manejar Essas abelhas dão divisão com... Minhas abelhas aqui Dava divisão com 45 dias Passou da divisão com 30 dias Tá verde em cima aqui, a rainha já desceu A rainha tá passando aqui A rainha já tá fazendo postura descendo Não tá tendo espaço na parte de cima já O que acontece? Se fez o caracol tá em cima vai descer Essa abelha aqui, mais ou menos Mais uns 8 dias Dá uma divisão Minhas abelhas antes de 30 dias tem uma genética Já tá dando divisão, entendeu? Não tô batendo na caixa aqui pra não avoraçar elas mais Mas o ciclo da abelha é 22 dias O nascente aí, né? Então a rainha boa, aquela que bota 60 ovos por dia 70, né? Então essa é muito rápida, entendeu? Estão vendo aí, ó Entendeu? A entrada dela tá na parte de baixo aqui Só pra vocês entenderem Tá aí, ó Quem tem dúvida Não tô batendo muito na caixa Porque elas não Já tão vindo em mim aqui Mas é isso aí, ó Mãe do dia 25 do 3 Não tô batendo muito na caixa